Olá, olá! Seja muito bem-vindo ao canal da Post Ideal. Eu me chamo Camila e hoje eu vou ensinar você como aplicar filtros lindos nas suas artes, nas suas imagens ou nas suas fotografias aqui no Canva. Então, bora lá? Bom, eu selecionei aqui nove imagens que eu encontrei aqui dentro do Canva mesmo e eu quero mostrar pra vocês onde que a gente vai estar encontrando esses filtros. Bom, o primeiro passo é escolher uma imagem como eu selecionei essas nove imagens aqui. Você pode fazer o upload das suas imagens e estar carregando aqui também. No caso, eu vou escolher aqui alguma. Deixa eu ver se eu tenho alguma aqui. Vou adicionar essa daqui só pra mostrar pra vocês, tá? Então, agora eu vou subir. E como que eu aplico esse efeito, esse filtro? Basta clicar em cima da fotografia e lá em cima tá escrito, ó, editar imagem. Você vai clicar lá e aí, aqui que tá a grande sacada. Geralmente, as pessoas vão aqui em filtros e acabam aplicando esses filtros. Porém, não é aqui que a gente vai usar, não é essa ferramenta. A gente vai voltar aqui, a gente vai continuar descendo e a gente vai vir aqui onde tá escrito fotogênico. Aí eu vou clicar em ver tudo. E aqui tem diversos filtros, um mais lindo que o outro pra vocês aplicarem nas fotos, nas artes de vocês. Então, assim, eu amei. Eu vou aqui mostrar o que eu mais amei e já vou aplicar pra vocês verem como que fica. Eu vou escolher esse efeito chamado Luna e eu vou aplicar na minha fotografia. Olha que lindo que fica. Então, já dá um tchan muito legal, né? Agora, eu vou clicar aí em cima dessa fotografia. Aí, eu vou de novo aqui em editar imagem, fotogênico, ver tudo. E aí, eu posso aplicar o mesmo filtro Luna, ó. Tá vendo? Já deu um tchan aqui na fotografia. E clico em aplicar e tá prontinho. Então, vocês podem estar dando uma olhadinha em todos os filtros, né? Em todos os efeitos fotogênicos que o Canva disponibiliza. Eu vou estar mostrando todos aqui pra vocês com essa fotografia, pra vocês verem como que fica, tá? Esse primeiro aqui é o Fresno. Só um pouquinho que não carregou. Vou clicar aqui novamente. Fresno. Agora, ele aplicou. Esse é o Fresno. Esse é o Belvedere. Tem o Flint. Tem o Luna, que eu apliquei nas fotografias anteriores, que ele é mais rosinha. Tem o Aero, que ele é mais puxado pro amarelo. O Mist, ele tira um pouquinho da saturação e ele deixa um pouco mais embaçada essa fotografia, né? O Bali, ele tem mais destaque de branco e amarelo. O Cap, também tem mais destaque de branco, amarelo e rosa. Esse Lat aqui, ele é um pouquinho, puxa um pouquinho pro verde, se vocês verem aqui na fotografia, né? Tem o Bronze, Sandi, Sangri. E aí, eu vou mostrando aqui todos pra vocês. Vou clicando só pra mostrar, pra vocês verem a diferença desses filtros, como muda realmente a fotografia. E tá vendo que aqui, alguns vocês conseguem trocar aqui a intensidade, ó. Vocês conseguem colocar no máximo, mas vocês podem deixar um pouquinho mais suave também. Vou voltar lá e vou mostrar os demais. Aí, aqui ele já mostra que, ó, são os filtros que são mais vivos, né? Então, ficam cores mais saturadas, mais coloridas. Tem soft, que são algo mais clean, mais neutro, sem muita cor. Então, vou mostrando aqui pra vocês, tem os vintage. Tem seis opções aqui pra vocês. E tem também os mono, que são os preto e branco. Então, alguns com mais contraste, outros com menos contraste. Tem color pop, que daí muda totalmente, né? Essa imagem. Ó, tá vendo? Bah, esse lilás ficou muito show, que legal. Esse aqui eu acho demais também, porque ele altera a cor da roupa, ó. Só pra vocês verem, ele muda bastante, fica bem bacana também. E o pôster. Então, são todos esses filtros aqui. Eu vou aplicar em todas as minhas artes, só pra vocês verem, tá? Vou aplicar, vou clicar em cima da foto. Vou vir novamente aqui. Aí, quando a gente usa essa ferramenta, ela já fica lá em cima, que foi a ferramenta que a gente utilizou. Então, já facilita bastante, tá? Ó, vou clicar em Luna aqui. Vai aplicar, aplicou. Aí, clico em aplicar. Seleciono a foto, ele demora um pouquinho pra carregar, que eu acho que é minha internet hoje. Aí, vou lá, seleciono o filtro, aplico na minha fotografia. Vai carregar, clico em aplicar. Aí, de novo, vou fazendo isso em todas, tá? Não vou fazer em todas pra não demorar tanto o vídeo. Vou selecionar aqui a nossa fotografia da Post Ideal. A Camila e o Fabiano, pra quem não nos conhece ainda. Vou clicar aqui em fotogênico. E vou vir em Luna. E vou... Ah, se vocês terem dois cliques, que nem eu disse, vocês conseguem ajustar a intensidade desse efeito. Eu vou deixar no máximo. E vou aplicar aqui, rapidinho, nesses outros, pra vocês verem. Aqui em cima. Luna. Aplicar. Logo, já carregou. Deixa eu ver. Intensidade. Não, ó. Tem que clicar em cima da foto, não tinha dado ainda. Vou clicar em fotogênico. Sempre lembrem de clicar em cima da foto, senão ele não vai encontrar a fotografia pra gente estar aplicando esse efeito, tá? Ó, agora sim. Agora, clico em cima aqui, de novo. Vou em editar imagem, fotogênico. E procuro o filtro que eu mais gostei. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários, que a gente vai estar respondendo todos vocês. Caso vocês queiram ver um assunto que vocês ainda não encontraram aqui no canal da Post Ideal, deixem como sugestão lá nos comentários, que aí a gente vai estar criando um vídeo especialmente pra você. Vou aplicar aqui na última fotografia e vou mostrar o resultado final. E aí vocês vão conseguir ver todas as fotos, uma do ladinho da outra, ó. Vou ampliar aqui. Vou começar do zero e vou mostrar. Olha só que legal. Ela tem um pouquinho de granulado, mais cozadinha. Tem um pouquinho de menos de contraste, não é uma edição muito com contraste forte, né? Ela é um pouquinho mais suave. Então fica muito bacana esse filtro nas fotos. Pra quem tem um perfil lá no Instagram, que tem um pouquinho de rosa, azul, verde, amarelo, combina muito, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram desse vídeo, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal. E quem quiser conhecer o nosso Instagram é arroba post ideal. O link vai estar na descrição do cover, caso você ainda não conheça. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.